Olá internauta, olá produtor. Começamos a nossa manhã de terça-feira, 2 de junho de 2015 com as notícias que movimentam aqui o café em foco. Hoje Honduras já anunciou aí que está colocando um milhão de sacas de café no mercado internacional. Café que não compete com a cafeicultura brasileira, com o nosso arábica, mas movimenta e acaba mexendo um pouco com o preço. No mercado interno a grande notícia, a expectativa é para o anúncio logo mais do plano safra em Brasília. Já ficou decidido, já foi anunciado nós aqui no Café em Foco inclusive, já falamos para você produtor, que o corte foi de 20 bilhões aí no total do dinheiro destinado aos produtores. Deve ficar na ordem dos 176 bilhões o valor total destinado aí ao plano safra 2015-2016. Além do corte de 20 bilhões, há também a alta dos juros, uma elevação na taxa de juros para os produtores, o que é um complicador mesmo nesse momento, onde o agronegócio se mostrou o único setor positivo na balança comercial brasileira. O único que deu positivo no PIB é o setor que a gente já sabe que cumpre o dever da porteira para dentro. Falta o dever de casa da porteira para fora. E logo mais também no plano safra, deve ser anunciada aí alguma mudança. Antigamente no Pronaf, os produtores que tinham o Pronaf tinham um desconto, tinha um valor menor aí na taxa de juros. Vamos ver se isso continua nesse anúncio do plano safra. Essa é a grande expectativa. Por isso, também fomos conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Muzambinho para saber um pouquinho mais dessa expectativa. Vamos então às cotações. Aqui nas praças do sul de Minas, não tivemos cotação em Guaxupé por conta do feriado municipal da cidade. Lembrando que na quinta-feira também não tem comercialização no Brasil por conta do feriado de Corpus Christi. Em Guaxupé, então, como nós tivemos, a Sáfrica ficou nos R$ 502,00, o tipo R$ 4,5. Para Poços de Caldas, R$ 445,00, uma variação de R$ 3,49. Franca, R$ 460,00, variação de 2,22%. Varginha, R$ 425,00, está estável o mercado lá em Varginha. Vamos no tipo R$ 6,00, a bebida dura. Ficamos sem cotação em Guaxupé. Poços de Caldas, R$ 430,00, variação de 3 pontos, R$ 61,00, uma boa variação. Então, como a gente já havia previsto, uma alta nessa segunda-feira. A terça-feira deve continuar com esse momento positivo para a cafeicultura. Marília não teve cotação. Lá em Varginha, R$ 420,00, a cotação do tipo 6. Vemos aqui que o índice CPEA ficou em R$ 411,05, uma variação positiva de 0,30 pontos. O índice CPEA é o que baliza toda a comercialização na saca de 60 quilos do Arábica. Vamos ver nesse momento como está lá na BMF, na Bolsa Brasileira de Café. O contrato para setembro, a saca de 60 quilos está saindo a US$ 161,00, mesmo preço comercializado ontem. Já o café de dezembro está a US$ 163,2,29. Vamos ver como está em Nova Iorque neste momento. Uma variação positiva de 0,15%, sendo que o café para setembro está sendo comercializado a 132,20 libra-peso. O café para dezembro de 2015 a 135, uma variação positiva de 0,20%. O café de março deu uma queda de 0,20, foi para 139. E o maio para 2016, como nós já havíamos falado ontem, está sendo o contrato mais alto, está sendo comercializado a 141,15. Continua sendo o contrato mais positivo. Isso é um reflexo dessa maturação que está atrasada. Ou seja, o café está demorando para amadurecer no pé. E é sobre isso que nós vamos falar com o presidente do sindicato. Nós estivemos lá no sindicato rural de Muzambinho e falamos com o Kleber Marcon para saber um pouquinho como está a maturação do café. Lembrando que nesta quarta-feira começa a FEARC. Vão ter exposição também de produtos agrícolas. E você, produtor rural, vai conhecer muita novidade, principalmente na parte de maquinário. O Café em Foco vai estar lá amanhã, logo de manhã, mostrando quem está chegando na cidade e trazendo novidades. Vamos conferir em entrevista. Com esse frio que está no sul de Minas, não tem como não tomar um cafezinho logo de manhã. E esse café de hoje é com o Kleber Marcon. Bom dia, Kleber. Como que está o mercado da cafeicultura nesse momento, nas fazendas aqui do sul de Minas? Bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo site Muzambinho.com. A nossa colheita estamos aí se iniciando. Essa semana, praticamente, já estou começando a tomar um ritmo a colheita do café aqui na cidade de Muzambinho. E estamos aguardando aí uma boa colheita, bastante serviço para os nossos trabalhadores e bastante café para os nossos produtores também. Essa demora na maturação do grão está atrasando, na verdade, todo o trabalho na fazenda e está complicando aí a colheita esse ano, Kleber? Bem, a maturação esse ano já está tardia, né? Porque já estamos nos meados aí do comecinho de mês de junho. E nós começamos aí a tomar um ritmo mais alto a colheita do café devido à maturação e a esse período que estávamos tendo algumas chuvas também. Está no ritmo iniciando agora, mas da agora para frente já o pessoal já está no verde, ou maduro, já está começando a sua colheita. O que pode acontecer com esse grão que demorar muito para ficar maduro no pé? Bem, ele acaba entrando, abaixando o preço da saca de café. À medida que tem mais grão verde, é contado defeitos no café, o qual derruba o preço. E para quem faz a exporpação do café também, esses grãos não tem como ser exporpados. E quem deixar o grão verde? Porque muitos produtores acabam fazendo aquela colheita seletiva, tiram o maduro e deixam o verde. Esse grão que fica mais tempo na vara, ele compromete a safra do próximo ano? Ele compromete porque devido a passar do tempo, o pé de café tem que se recuperar para a próxima colheita, para a próxima florada. Aí com esses grãos ainda sugando energia do pé de café, o pé de café não tem condição de estar se incorporando para a nova florada. Houve aí uma redução nos investimentos no agronegócio. Mesmo assim, a única parte positiva do PIB, nesse primeiro momento da economia brasileira, ainda é a parte do produto rural. Aqui vocês trabalham com as pequenas famílias. Como que está esse momento econômico nessas pequenas famílias? Aqui é como a gente trabalha com a agricultura familiar, a gente tem visto uma desaceleração no ganho das famílias, no consumo. Mas até que não está refletindo muito devido à saca de café também. Está até num patamar, como pode dizer, não está dos melhores, mas também não está dos piores. Está no meio termo que... O pequeno produtor, como ele não investe muito em tecnologia, não investe muito em insumos, ele consegue ter um ganho maior, às vezes, que até um grande produtor. A mão de obra dele é da família, é exclusivamente da família. Então o ganho dele acaba sendo também essa diferenciação, que ele faz serviço com a sua família. Essa foi a notícia do Café em Foco. Antes de vender, produtor, se informe. Porque é a única forma de garantir lucro na sua propriedade. E no muzambinho.com, as novidades da cidade seguem em alta. A PLR e a Artecom, que oferecem agora uma qualificação diferente, um serviço diferenciado aqui na cidade, está explicando direitinho aqui no site muzambinho.com. Dê uma conferida, vê o que essa nova empresa está investindo em muzambinho, e por que ela escolheu a cidade, e por que escolheu uma empresa com tanta qualificação na área de engenharia na hora de fazer o seu projeto. A outra matéria que está em destaque no muzambinho.com, é sobre o Costelão Gaúcho, um dia bem gostoso aí no próximo fim de semana, acontece lá na Praça de Esportes, e toda a renda é revertida para a construção da casa que abriga os pacientes que fazem tratamento para o câncer lá em Jaú. Você já comprou o seu convite? Não perca tempo, parece que já não tem muita coisa, mas você deve fazer a sua parte e contribuir. Você deve fazer a sua parte. E até amanhã com o Café em Foco, direto da FEAC. E até amanhã com o Café em Foco, direto da FEAC.